Música 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 Mas acho que dá pra ir reto aí, aí eu entraria no... Música Música Mas sem esquecer que eu vou entrar sempre Beleza, então tá Música 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 de Goiânia do lado de dentro essa música também ganhou tudo por onde foi então vamos fazer ela eu vou fazer o papel da Isabela Moraes aqui, muita cara de pau mas eu vou já pedir licença pra ela aqui vamos lá do lado de dentro vamos lá vamos lá vem do lado de lá a força bruta que faz brotar delicadeza que partiu bem no lado de cá do lado de lá do lado de lá meu coração meu coração menino me leva ao mar que inventou raízes flutuantes e lindres de viajar nas voltas que o mundo dá vem do lado de lá a grama a grama verde o céu azul boca vermelha se aventura vem do lado de cá preto no branco preto no branco me furta a cor delírio prisma da ilusão enfeitiçar do lado de lá do lado escuro da lua boleros milongas minhas origens minhas origens meu mundo que de mim não sai onde os nós são sós onde a vez e a voz ando sem paradeiro e vago sem destino meu coração menino me leva ao mar que inventou raízes flutuantes e livres de viajar nas voltas que o mundo dá até as pernas se encontram um dia e de eu volto pra lá pois é do lado de dentro que mora a força do meu cantar canto o meu lugar meu lugar canta canto o meu lugar meu lugar canta ando sem paradeiro e vago sem destino meu coração menino me leva ao mar que inventou raízes flutuantes e livres de viajar de viajar nas voltas que o mundo dá que o mundo ando sem paradeiro e vago sem destino meu coração menino me leva me leva ao mar que inventou raízes flutuantes e livres de viajar nas voltas que o mundo dá uou cara bom demais sensacionalite e aí family o que vocês acharam? eu achei que foi lindo cara deu ruim no teleprompter? não o teleprompter foi deu pra ir eu posso falar agora que peste parece um surfone quando entrou quer fazer resumo? saideira? pode ser vai assentar esse final? uou meu Deus que isso que sonfone envenenado você está no sintonia usa o bichinho do segundo tempo fez uou isso é essa? eu vou l o o o o o o o o o Obrigado.